Hoje é dia 9 de outubro e Elisa passou o dia comigo. Nossa, eu tô tão feliz. Ela, 3 horas da tarde, eu levei ela pra fazer um exame e o exame do uridinho dela deu tudo certo. E nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com ela aqui comigo. Nossa, eu nem acredito que ela é minha, que eu tenho um bebê e que é meu bebê. Nossa, eu fico muito feliz. É uma coisa que eu não consigo nem explicar. Ai, ela tá tão linda. Cada dia é mais linda. Filha, filhinha. Filha, eu só adoro. Eu só adoro. Eu nem sei lá, mas eu só adoro. Eu só adoro. Abre o olho, filha. Filha. Filha, filha. Ai, que peguiça, meu Deus do céu. É muita peguiça nessa vida. Essa vida não é fácil. É muita peguiça. É muita peguiça. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vê se esse é pé de gente. Olha esse pé de gente. Ai, meu Deus do céu. Olha essas coxinhas gostosas. É muita gostosinha. É um rabo do pequeno, irmão. Ai, meu Deus do céu. E no meu pé tá escrito o nome da minha mãe. Que eles escreveram no meu pé. E eu tô de kimono. Olha o meu kimono. Olha o que eu estou. Olá. Hoje é sábado, dia 10 de outubro. E eu tô muito feliz. É o primeiro sábado da Elisa. E o Renan vai vir hoje. A gente vai aprender a dar banho. E eu tô muito, muito animada. Ela tá aqui comigo. Eu vou tomar o café da manhã agora. São 8 da manhã. E, nossa, eu tô muito feliz, assim, de ter ela comigo. É muito gostoso, muito gostoso. O café já chegou. Vou te mostrar o que temos pro café. Caladinha. Fruta. Leite. Ovo cozido. Sopa. Arroz. E tofu. Com verdurinhas. E olha o que temos aqui no bercinho de cristal. Belezinha tá aqui, ó. Tô dormindo. Já dei mamar. Troquei a fralda. E ela tá dormindo. Que nem um anjo. Então agora eu vou tomar meu café da manhã. Agora já é hora do almoço. E eu percebi que eu não filmei nada. Mas é porque eu não fiz nada. Além de consultas. E dá pra amar. E ficar com a Elisa. E agora eu vou almoçar. Tá aqui o meu almoço. Em cima da mesa. A Elisa tá aqui, tá dormindo. E o Renan tá vindo. Pra cá. Que a tarde a gente tem cursinho de banho. A gente vai aprender a dar banho nela. Estou muito animada. Vamos ver o que temos pro almoço. Arroz. Gordurinha. Peixe. Salada. E fruta. Tem gente que só dorme. Só dorme. Mamou e dormiu. Mamou e dormiu. O Renan tá aqui. E agora é meio dia. E a Elisa tá bem feliz. A bebelice. Mamou. E agora tá bem lindo a Elisa. O Renan trouxe frutinha. Milão. Olha que lindo. O mirão no irô. O torte. Não importa. O torte. O torte. O torte. O torte. Tadaisi. 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 Tá gostoso. Que pedidinha. Parece que é só pedidinha, parece que é só pedidinha, uma bilhinha. Agora ela tomou banho, só estão voltando. Ela deu banho, ainda tá limpa e cheirosa. E tá acordada. Tá acordada menina, tá acordada. Que é pra te tomar banho, tá segurando. Ai, é tão gostoso, né? Olha a Lula. Olha, a tia Luana pega pra você ver. A tia Luana veio visitar a Elisa. A tia, eu vou ler pra você ir embora. Cantada dela. Tem que levar a porrada ali. Fala assim, primeiro você vai ter que cometer um assassinato pra me levar. Matar minha mãe, matar meu pai, matar os cachorros. Você tá gostando, né? O cabelo dela tá todo bagunçado. Vou levar lá pro Rogério ver. Vamos lá. Vou levar lá no berço. Hoje é dia 12 de outubro. E hoje é o dia que a gente vai comer o bentô de... Parabéns, assim, de comemoração pelo nascimento da Elisa. Eles dão um jantar pros pais. E a gente pediu. E eu pedi carne e camarão. Então eu vou mostrar como mesmo. caixas, assim, ó. Que é bem tradicional. E aqui dentro tá a comida. Ó, a Renan vai abrir. Parece que é cru. Tem... Coisa. Bebe. Olha a carta. O menu. Olha. Que bonito. Comestível. Tira, vamos ver. Esse é o de camarão, né? Que lindo, pô. É só isso? Sim, só. Vamos ver o outro. A gente pediu de dois tipos. Porque vai que a gente não gostava. Aí a gente pediu dois sabores. Um de carne e um de camarão. Nossa, olha a folha. Olha que legal. Ai, mesmo, olha. O nosso nome. Olha a folha. Olha a folha. Vai embaixo. Embaixo é igual. Que lindo. Achei bonito. E tem também uma sopinha com rostra. Essa carne na folha é o máximo. Esse bebê que tá chorando do quarto lado. Não é, Elisa. Elisa tá dormindo. Elisa tá dormindo ali, ó. Quietinho. Tá aqui, posso? Vamos comer, então. Quem tá pronta pra ir pra casa? Quem tá pronta? Ai, meu Deus do céu, que medo. Deixa eu ir mostrar. Você tá pronta, filha? Você tá pronta? Você tá pronta, meu amor? Ainda bem que eu tô de bom humor. Ainda bem que eu sou bem humorada. Eu sou uma leite, tá? Ainda bem. Porque senão eu já tinha aberto o meu berro. Aberto o berreiro. Você tá pronta, minha má, eu sou bem humorada. Você tá pronta, meu amor? Você tá pronta. Eu sou uma leite. o marido é muito bom agora é isso a gente chorou na finalidade um avião estando um avião cara cara tá cara eu não tá cara 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 Obrigado. 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 A gente terminou tudo aqui no hospital e a primeira vez eu vou começar a chorar. E a primeira vez que a Elisa vai ver o mundo agora. Sim. Olá. É bem boa. Filha, nós vamos embora, meu amor. Ela vai ver não. Ela tá dormindo. Ai, meu Deus do céu. Não tá entrando vento ali? Abaixa um pouquinho lá atrás. Na capotinha lá. Aí. Obrigada. Eu tô meio perdida, assim. Parece que... Eu não sei, é... Mas eu tenho que segurar as coisas e segurar o carrinho. Tipo, você sabe quando você não sabe o que você faz? Eu tô assim. Eu tô me sentindo assim. E tá um dia... Não tá frio, né? Faz umas duas semanas e pouco que eu não venho aqui. É, eu vim aqui fora. Um dia que a Ana e a minha sora vieram me visitar. Mas... Nossa, tá... Ah, eu já tava na... É na outra? E... Nossa... Ah, mas ninguém veio pra ficar o tanto que eu fiquei, né? Ah, pra você, mãe. Tô quase três. Quase um mês eu fiquei aqui. Ela tá rindo, mãe. Ela... Ela dá umas risadinhas. Ai, ai. Vamos tirar uma foto? Ô, do canal dali, ó. Que dá pra ver o... Que negócio... Ela é cara de doido. Que chave. Ela quer pegar o seu pé? Mas tem que tirar a nossa, né? Ah, mas pode ser com o Kekami, pode? Não sei. Você que sabe. Nós vamos tirar uma foto agora. Então, você pode ir, né? Nós vamos tirar uma foto na frente do hospital. E daqui a pouco a gente vai encontrar a Sori e a Nami. E eu tô muito, muito curiosa pra ver qual vai ser a reação delas. Eu tô terminando. Eu vou chorar de novo. Eu já vi a Sora, eu já vi a Nami ali. E... Olha lá a Nami. Nami! Nami! A Sora e a Nami. Sora! Sora! Agora nós estamos indo encontrar a Nami e a Sora. A Sora e a Nami. A Sora. A Sora. Oi, Sili. A Sora. A Sora. Oh, a Sora. A Sora. As que oi. Você tirou a roupa, Sara Ela tirou a roupa Olha lá, mamãe Cuidado com a sua barriga Olha a mamãe Olha a mamãe Olha lá, Sara, mamãe Oi, meu amor Oi Oi Gordinha Mas eu estou curtinha Você ficou feliz, minha mamãe? Olha a mamãe, quanto tempo Nossa senhora Olha se ela é mamãe, Sara Olha Nossa, mas Elisa Vocês são tão lindas Vocês são tão pelucinhas São tão amadas A Elisa A Elisa chegou, filha A Nami está com medo da Elisa Ela está curiosa Mas está com medo A Elisa, Nami A Elisa Cuidado com a unha dela Né? Ela vai Mostra pra ela que está difícil pra mim aqui Caso da minha barriga É, Elisa Agora pega a Sara Olha a Elisinha Olha a Elisinha É a sua irmãzinha aqui É a irmãzinha de vocês Ela é a família Está completa Olha a Elisinha Olha a Elisinha Olha a Elisinha Olha quem vai entrar em casa Olha quem vai entrar Na sua casa, meu amor Nós vamos chegar em casa, meu bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda, filhinha Na sua casinha Olha a sua casa celosa Olha a sua casa celosa Olha a minha amidoida Olha a amidoida Olha a amidoida Olha a amidoida Olha a amidoida Ai, mamãe, pode ir, filha Olha Vem cá pra você ver Vem cá Vem cá pra você ver, Elisa Vem Agora eu vou colocar a Elisa no bercinho dela Ai meu Deus do céu Agora o bercinho tá recheado Fez até uma cara de chegar a você Oh o bebezinho lindo O bercinho tá recheado Tá recheado de menino Tá recheado Acorda menina Que alegria Ai minha Antônia A senhora é mania Vem cá a senhora Vem ver a Elisa A Elisa faz essa cara Ai me dá vontade de rir Minha barriga dói Minha barriga Não faz assim menina Ai meu Deus Renata pendurou os brinquedinhos aqui no bercinho dela pra ela ver Ela fica desse jeito Que? Você tá vendo os seus brinquedos? Você tá vendo? Ai meu Deus que medo Ai meu Deus que medo Mas é boazinha Olha lá Minha Nossa Senhora Olha lá Tchau.